Pessoal, o cantor Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro, viu? As últimas informações, quem traz é o Filipe Campos. Pois é, olha, o sambista precisou, pessoal, retornar ao hospital duas semanas após ter tido alta para tratar uma pneumonia, né? E Arlindo foi levado para a unidade de saúde, né? Lá para a casa de saúde São José, lá no Rio de Janeiro. E no final da última semana, o cantor que sofre com sequelas de um acidente vascular cerebral desde 2017, ainda não tem a previsão de alta. Essa é a segunda internação de Arlindo Cruz nas próximas semanas. E no começo de julho, ele deu entrada no mesmo hospital para tratar uma pneumonia. O que é uma pena? Nós sabemos que lá em 2017, ele estava em casa, no banho, quando ele sofreu acidente vascular cerebral e que deixou ele com sequelas seríssimas, inclusive até hoje, em cima da cama. E olha só, gente...